Coliseu Pizzaria, choperi e restaurante, aberto de segunda a domingo com cardápio variado. Diversos petiscos e claro, a pizza no forno além a mais gostosa da cidade. Música ao vivo aos finais de semana e o atendimento que você e sua família merecem. Preços especiais para grupos e reuniões. Coliseu Pizzaria, choperi e restaurante, Avenida das Nascentes e Nepomuceno. Ligue 3861 3836. Música